Like a Player? Já? Ora boas pessoal aqui mais um videozinho Mais uma Like a Player Pessoal mais um mês que a gente recebeu A Like a Player Como sempre Mega Player Surprise Box Já sabem pessoal não falha E está selada Como sempre pessoal Hoje tenho aqui uma Uma vaquinha Mas acho que não é tal Se eu consegui abrir? Consegui Vamos lá pessoal Vira aqui Não és fita? Não tenho Vamos lá pessoal Vou arranjar aqui um espacinho Tirar aqui o meu comando Pula aqui em baixo Já se sabe Abrir aqui daquela maneira Como eu faço sempre Abrir assim Não vê não olha Agora não quer ficar Má Assim ver vai Olha fica assim Não quer ficar não fica Pronto É simples Vamos lá jogar a mão aqui dentro Plástico É bom Muito bom Nada a ver Vamos dar pessoal Uau Também não quero Mais o que a gente tem aqui Vamos lá ver O que é isto? Um ovo Um ovo Olha só Um ovinho Vamos ver se isto foca Eu estou aqui a utilizar uma câmerazinha nova Pessoal Isto fica um pouco complicado Mas vamos lá abrir isto Isto supostamente é para ti que me presente Não tem para ai não Ah Tem que por rasgo ou não Uau Como é que abre isto? Não sei Ah eu vou usar foquinho Olha Só assim Já foi? Já está Já não falha Se calhar falhou Falhou Não Isto não Isto não falha Não falha nada Não abrigo o ovinho Olha o look Olha o maninho Cheboy Aí é pessoal Curtam Curtam só os pormenores bicho Pronto vocês aqui Não Estão gostando Olhem só Muito top pessoal Está muito fixe É uma figurazinha pequenina Pronto saindo os ovinhos Não é aquela coisa assim perfeita né Como as nossas pormenores figuras Mas Muito top pessoal Muito top Vejo aqui para o ventinho Vou ver aqui o pormenor Pormenor Como vocês estão a ver Isto é sair do Capitulo América O Thor Mais Black Window Hulk Iron Man E Aukeia Não sei pronunciar o nome Só E assim eles a desculpe Mas não sei Não sei mesmo Tudo vai chegar aqui em mal Ora mais um costume Portanto aqui é uma caixa grande Outra caixa grande Portanto é caixa grande Isto aqui é Nossa cartinha pessoal Já vem aqui para parte Não quero Agora mais Mais O que é que está aqui mais O que é que era uma coisa Que fosse boa O que é isto pessoal O que é isto O que é isto O que é isto Isto é o que estou a pensar Ai há muito fixe Prêmio Quality T-Shirt De Diablo 3 Da Blizzard pessoal Produto Oficial Como podem ver Vou já abrir Espera é Vocês conseguem ver a chuva Olhem aqui Não dá para perceber muito bem Mas pronto É Vocês acreditem em mim Claro É da Blizzard pessoal Tudo produtos oficiais É o que é poder num canto de suave Isto É uma coisa impressionante Olha aqui para a parte E vamos lá ver Pessoal Curtam só T-Shirt Muito Top Pelos vistos deste mês Vamos ter duas blusinhas Vocês não brinquem Isto é muito top Muito bom Mas o que é que a gente Temos aqui Temos aqui mais uma T-Shirt Acho eu Não Não pode ser pessoal Para quem é assim Vá Das antigas Por assim dizer Entre aspas Vai adorar isto pessoal Um porta chaves Do Game Boy Olhem-no só pessoal Nintendo Game Boy É muito top pessoal Tá lindo 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 Fogo Amei pessoal Amei amei Esta box por enquanto Está a ser Simplesmente Épica Não há Explicação pessoal Não há palavras Para dizer Quão difícil Está a ser Esta Players de Playbox Lindo 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 Mas bom pessoal A gente quer Algum Coisa e tal Quer ver produtos Então Vamos lá Mais um produto Não Isto é uma caneca Mas Não Não me digam Que é uma caneca Pop Ah não Pensei pelo formato Mas não é pessoal Mas é uma caneca Que também Muito boa O Snoopy O Snoopy Oh Snoopy Oh Snoopy Olha só o Snoopy Vamos tirar da caixinha pessoal E vamos ver A nossa Coisa Até me faltam aqui as palavras Olha só Olha só Olha só a caneca Olha só a caneca do Snoopy Pessoal Aí está muito fixe É tipo O desenho do Snoopy É onde falta Pronto Onde falta tinta Onde falta este esmalte Este produto Aí está muito fixe pessoal Muito tom Vamos lá pessoal Mais um produto Mais uma surpresa O que é que aí vem O que é que aí vem Não sei Não Oh my god Pessoal Aquaman Temos aqui o Aquaman Olhem só Vocês estão a ver aí agora Tudo aí o pormenor pessoal Olha Está lindo Lindo Muito lindo Muito lindo Olhem só pessoal O pormenor Do Trident Quem não sei Isto não Trident Isto é o que nome Mas eu não sei pessoal Não sei o nome Olhem o pormenor Desta de pá Gente pessoal Tudo Aí está lindo Pessoal lindo Mais um pop Para a nossa coleção Nós nem sequer gostamos Vamos levar pessoal O que é que aqui temos Mais Mais um sequinho Também não quero Vamos lá Ora Vou chegar aqui a mão Os pequenos Aqui está Pessoal Eu vou já deixar aqui o suspense Suicide Squad Não Isto não é um casaco Isto não é um casaco Isto é um casaco Oh my god Ai é lindo Lindo Oi Caiu uma coisinha Pessoal Ai é um pepino Estava com um peijo Pessoal Mas o pepino é honesto Pessoal Oh my god Pessoal do casaco é Da Suicide Squad E tem o Joker Cá atrás Olhem só Pessoal Olhem só Pessoal E do lado Na manga Pessoal Muito top Muito top Muito fixe Temos aqui também o pino Pessoal Olhem o pino Olhem bem para o pino Um smile muito fixe É mais uma semana Para a gente ir para a nossa coleçãozinha Coleção top Top Não tem mais produtos do canino Ah mas nem aqui um poster O que é que vem das poster? Pessoal O que é isto? O que é isto? O que é isto? Vocês sabem? Ah temos que abrir Vamos já abrir O que está aqui? Eric Não sei Assim não sei qual Eric Não Não sei qual Não sei Não sei Mas... Não sei Lagro Boost Somos Ah é que é É que eu estou Está salvando O mundo Ah Coração Não se desculpe Não se desculpe Não se desculpe Pessoal olhem só, este póster é lindo, está muito top. Do not be disturbed. E aqui em baixo, I am saving the world. Muito fixe pessoal. Pessoal, tenho que admitir. Esta Playoffs deste mês está a quê? Está top. Uma top figura. Uma caneca muito fixe. Uma t-shirt no diabo. O Vulcan. O nosso Game Boy. Um casaco da Suicide Squad. Isto merece um like. Você já sabe. Muito fixe pessoal. Muito, muito top. Adorei. Bom pessoal. Eu vou aproveitar este unboxing e vou-vos dar um recadozinho assim. Um recado rápido. Uma coisinha assim ali leve. Pessoal. Hoje. Sábado dia. Salveiro dia 2. Está a sair o unboxing. Agora de Like a Player. Como vocês estão ouvindo. Não é claro. O unboxing 3. Não sei o que é. O Player claro. Amanhã. Que é domingo dia 3. Vai sair o unboxing. Camarazinha. Que eu vou utilizar agora. Pessoal. Ah pois. Se vocês andarem à procura de uma camarazinha. Vão ter que ver este vídeo pessoal. O vídeo vai sair domingo. É uma camarazinha barata. E pelo que vocês estão a ver. Tem uma qualidade. É pá. Razoável. Não é. Pronto. Também não tinha aqui assim tanta luz. Não é. Falta um bocadinho de cor e coisa e tal. Mas. Pessoal. O que vocês vão ver depois. Pessoal. 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 O nosso unboxing está feito. Nós recebemos aqui este póster. Que ainda não se quer acabei de embrulhar. Não é. Mas. Pronto. Vocês sabem como é que é o Didi. Tem sempre um problemazinho em embrulhar pósters. Poster. Do not disturb. I am saving the world. Oh yeah. O nosso pinzinho. Do smile. A nossa canequinha. Do Scooby Doo. Do Scooby Doo. Do Scooby Doo. Muito fixe. O nosso. Aquaman. Muito fixe também. Mas deve ficar verde. Deve ficar complora. És mais gentil. Mas eu gosto de ter a mim. Doce que é boy. É tão lindo. Mas já vai aqui boy. És o rei daí da minha coleção. O meu lookzinho. Pequenino. Que vai. Junto do grande. Aqui do grande look. Vocês estão vendo ali ao fundo. A aquisição está ali. Mais. Diablo 3. Mais uma t-shirt. Linda. Como vocês viram em destaque. Com o desenho em destaque. Para vocês. É tudo para vocês. Pessoal. Esta mudança. Que houve. Agora. Foi toda. Para vocês. E o nosso vídeo. Fiquei tipo. Oh my god. Olha só. The suicide squad. Pessoal. Muito top. Muito fixe. E é claro. The like player. Oh yeah. Oh yeah. Bom pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desta. Ah. Estamos esquecendo. Falta o ovinho. Pessoal. O ovinho. Também faz parte. Brinks. O que? O ovinho. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal. Este foi mais um unboxing da nossa Mega Play Surprise Box. Já sabem. Eu vou deixar o link na descrição. Quem quiser uma Play Surprise Box. Ou uma Mega Play Surprise Box. Corram já pessoal. Acho que é. Salvo erro até dia 20 deste mês. Deste mês é qual que entrou. Deste mês. E recebem depois. Pronto. Desta vez recebi dia 1. Às vezes. Pode calhar ser até dia 5. Mas. Entre o dia 1 e o dia 5. Vocês vão receber. A vossa Mega Play Surprise Surprise Box. Ou a vossa Play Surprise Box. Em vossas casas. Por isso. Pessoal. Se querem uma caixinha como esta. Idêntica a esta. Já sabem. Vaiam lá. Likeaplayer.com. Está lá tudo explícito. Pessoal. Vocês. Escolhem. Não se esqueçam de pôr o vosso também. Claro. Eu pus. Meu OS. E t-shirts. Não parece. É o OS. Tem que escolher o vosso também pessoal. Depois. Clicam em continuar. Acho que é. Adicionam ao carrinho. Depois vão lá. Finalizam a compra. Vão ao multibanco. Pagam por referência. Podem pagar por referência multibanco. Podem fazer. Também por transferência. Bancária. Mas é fácil por referência. Vão lá. Pagam. Pois é só esperar. Entre dia 1 e dia 5. Vossa. Play a surprise box. Ou mega play a surprise box. Não é? Depende do que vocês querem. Vai estar em vossas casas pessoal. Por isso. É bem simples pessoal. Não me tem nada que enganar. Uma coisa bem simples. E como vocês vem é tudo. Produtos de qualidade pessoal. Produtos. Mais alto nível. O like a player. O like a player nunca falha pessoal. É sempre a bombar. Isto pareci quase um rato de televisão. Pá fogo. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isto foi um unboxing assim. Diferente. Não é? Não é o que vocês estão rituais de ver. De mim. Mas é o que eu quero trazer agora para vocês. De unboxing. É isto. Prontos. Amanhã. Ou o que vai sair amanhã de domingo. Não conta. Ainda não está dentro deste parâmetro. Já tinha sido gravado. E editado. E pronto. Já estava pronto. Este aqui. Agora saiu assim. Diferente. Agora com uma like a player. Veio mais cedo e coisa. Tive que alterar aqui usar este. Mas. Vocês. Vêem este unboxing. Deixem um like. E saber se vocês. Curtem deste tipo de unboxing pessoal. Bom. É tudo pessoal. Eu não vos vou importar mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele likezinho. Para apoiar o canal. Um comentário. Disseram aos favoritos. E claro. Se gostares muito. Compartilhe os dois amigos. É tudo bem. Fui. As notificas. Um comentário. по pede. As notificas. Transcrição e Legendas Pedro Negri